Música Ide, orai, contribuí, grande é a Seara, onde estão os trabalhadores? Eis-nos aqui Senhor, o verbo da vida vai por todo o mundo. Em agosto de 1983, os missionários Bud e Dan Wright chegaram ao Brasil. 33 anos depois, milhares e milhares de vidas foram salvas, batizadas, curadas e libertas pela palavra da fé trazida por este casal. A partir de 2016, o Ministério Verbo da Vida, em homenagem a esta data tão marcante, denomina o último domingo do mês de agosto como um dia de missões em nossas igrejas. Prepare-se, sua visão será alargada. Chamados serão reavivados, missionários serão apoiados. Orações transformarão nações. 28 de agosto, será um dia de rompimentos. Um dia de missões. Dia Verbo da Vida de Missões, todos falando a mesma coisa. 28 de agosto, prepare o seu povo. Somos uma igreja missionária. Música 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 Música